Música Bom dia pessoal, vamos cheio de vontade para mais um treino, 10 rondas nos esperam Vamos começar com 30 repetições de corrida no lugar Na corrida no lugar, eu vou levantar o meu joelho mais alto possível E tentar manter o tronco direito, também não posso levantar assim Não é esse o objetivo e não vou correr aqui como se fosse um joguinhozinho 30 repetições, depois eu faço 10 Flexões de braços, pezinhos juntos Deito completamente, depois estendo os braços, mantendo uma boa prancha Posso fazer com o joelho no chão? Posso fazer, não vou é fazer assim Nem vou fazer a minha flexão com os braços muito abertos O que possibilita uma boa execução Braços junto ao corpo Mãozinhas junto ao corpo Estendo, se conseguir, faço com uma boa prancha 10 repetições, depois eu vou fazer 20 agachamentos Já sabemos que o agachamento Começa com os pezinhos por baixo, tendo os ombros Ou seja, não é muito fechado Nem pode ser muito aberto Muita gente faz o agachamento com as pernas abertas E consegue baixar até aqui Mas o joelho vem pra dentro Eu não consigo baixar mais Eu fico preso Não há flexibilidade que aguente eu baixar mais Com os pez tão afastados Vou ficar com os pezinhos por baixo Da linha dos ombros E assim dá pra ver melhor Pezinho ligeiramente apontado pra fora Que vai ajudar a pôr o joelho pra fora também E daqui eu agacho completamente Tento manter o meu tronco direito Não vou deitar assim A não ser que tenha alguma dificuldade De mobilidade, de flexibilidade Nós queremos manter sempre o tronco direito 20 repetições Portanto, 10 contas 30 corridas no lugar 10 flexões 20 agachamentos E vamos tentar fazer isso o mais rápido possível Quem gostou do vídeo faz o que? Põe um like E põe subscrever aqui embaixo E se eu quero treinar todos os dias Vou seguir o link Pra ter acesso a treinos diários E dicas exclusivas